A Polícia Militar vai ter um esquema especial de segurança para o jogo deste domingo no estádio Melão, em Varginha, entre Boa Esporte Clube e Cruzeiro. Além da segurança pública pelo trabalho de polícia ostensiva, a PM deve agir para a segurança da comunidade e dos torcedores visitantes no entorno e no interior do estádio e também nas rodovias. Mas todos podem colaborar atendendo as seguintes orientações. Não compre ingresso de cambistas. Pode ser mais caro e falsificado. Saiba com antecedência onde é o portão de entrada e em qual setor você e sua torcida devem ficar. Se você estiver levando crianças, é muito importante identificá-las com o nome, o endereço e o telefone. Combine um local para reencontrar alguém em caso de perda. Se não encontrar, procure o policial militar mais próximo. É proibido entrar no estádio com garrafas, copos, guarda-chuvas, lasers, fogos de artifício, balões, bandeiroas, latas, mastros de metal ou madeira e capacetes. Não jogue objetos nas pessoas, nas arquibancadas ou dentro do campo, pois se trata de crime, de acordo com o estatuto do torcedor. No final da partida, procure sair com calma, evitando pânico ou correria. Preferencialmente, aguarde um pouco para sair do estádio, especialmente se estiver com crianças. O clima de disputa termina junto com a partida. Comemore os resultados em paz. Os portões serão abertos a partir das duas da tarde. Não haverá torcida mista. A torcida do Boa deve entrar apenas pelo portão 2 para a arquibancada coberta e a torcida do Cruzeiro pelos portões 3, 4, 5 e 6. Não será permitida a entrada de torcedores com camisa do Cruzeiro nos portões destinados à torcida do Boa e de torcedores com camisa do Boa nos portões destinados à torcida do Cruzeiro.